Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje, nossa história será esta, Severino faz chover. Mas antes, vamos lá? Vamos ajudar o nosso canal? Deixem um like, se inscrevam e participem também do nosso Instagram Contando Histórias a Lê. Agora vamos à nossa história de hoje. Era uma vez um menino chamado Severino. O menino Severino não tinha nada de mais. Era um menino como muitos outros, magrinho, levado, moreno e cabeludo. A mãe dele brincava que ele também era zoiudo, por causa dos olhos pretos de Severino, grandes e arregalados. Severino era mesmo muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino é que não era muito parecida com uma porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia. Por isso a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham mais folhas, nem flores, nem frutas gostosas para a gente comer. Tudo estava seco até o riozinho e as pessoas iam ficando tristes. Mas Severino não ficava triste. Ele era muito alegre e cheio de ideias. Um dia, resolveu fazer uma surpresa para todo mundo. Cismou que ia fazer chover e perguntou Papai, como é que chove? O pai disse que as nuvens guardam uma espécie de aguinha que um dia cai e é chuva. Mas não sabia como é que isso acontece. Então o Severino viu umas nuvens lá no céu e teve a ideia de falar com elas para chover. E começou a cantar Cai chuva, cai lá do céu, cai chuva no meu chapéu. Mas não choveu. Severino achou que era porque as nuvens estavam tão altas que não ouviram. Chamaram todas as crianças e então cantaram Tomara que chova três dias sem parar. Oi! Mas não choveu. Aí Severino resolveu mandar uma carta para as nuvens. Mas ele não sabia escrever, nem os amigos dele. Fizeram então uma porção de desenhos para mandar. Desenharam a terra seca, desenharam a chuva, desenharam a terra molhada, bonita, com as plantas e os bichos bem felizes. Agora que os desenhos estavam prontos, era preciso entregar. As crianças começaram a jogar papéis para cima, mas o vento não deixava que eles subissem e todos caíam logo. Um menino enrolou o desenho dele e fez uma bola foi mais alto, mas não chegou no céu. E até parecia que algumas nuvens queriam saber o que era aquilo, porque elas começaram a aparecer aos montes, bem em cima da terra deles. Mas Severino logo pensou outra coisa. Apanhou um galho que tinha uma forquilha e amarrou um elástico. Fez uma coisa que muitos meninos conhecem. Uns chamam de bodoque, outros chamam de atiradeira, outros chamam de estilingue, outros chamam de seta. Mas todos sabem que serve para jogar bolinhas de papel para bem longe. E as crianças começaram a jogar os desenhos para as nuvens. Estavam todos muito contentes com a ideia, só que não choveu. Severino pensou uma outra coisa, dobrou os desenhos de um jeito especial e fez gaivotas e aviõezinhos de papel que voavam bem alto, iam até perto das nuvens, mas não choveu. Então, ele teve uma ideia melhor. Resolveu fazer uma pipa com taquara e papel de seda. Uma pipa é um brinquedo lindo que muitos meninos conhecem. Uns chamam de arraia, outros chamam de papagaio. Mas todos sabem que ela vai até lá no alto do céu. E o menino, dono dela, fica aqui embaixo, segurando uma linha comprida, amarrada na pipa, que sobe e brinca no céu. Quando a pipa ficou pronta, os meninos enfiaram os desenhos na linha. Os desenhos foram subindo, subindo, mas não chegaram até as nuvens. Então, Severino teve uma ideia. Amarrou os desenhos na perninha de um pombo-correio. O pombo subiu, sumiu, lá em cima nas nuvens. Depois, ele desceu, sem os desenhos dos meninos. As nuvens devem ter gostado, porque, de repente, começou a chover. No começo, foi devagarinho. Um pingo aqui, outro ali. Tip-top, 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 tip-top. Todo mundo sentia um cheirinho bom de terra molhada. Depois, foi aumentando. Caía a água, que era uma beleza. A água formou poças e riozinhos, onde os meninos soltavam barquinhos de papel. As crianças ficaram molhadas e foram para dentro de casa. As árvores sem folhas ficaram molhadas. A chuva durou uma porção de dias. Quando passou a chuva e as coisas foram secando um pouco, estava tudo tão bonito. Os passarinhos e as borboletas vieram de longe brincar com as flores e frutas gostosas que estavam nascendo. O rio ficou cheio de água e de peixinhos. Todo mundo ficou muito contente. Mas ninguém estava tão contente como o Severino. Porque ele sabia que a chuva era uma surpresa dele. Um presente das crianças para todo mundo. Quando ele dizia isso, a gente grande ria e não acreditava. Mas para todas as crianças, elas achavam que o Severino é quem fez chover. Eu também acho. E talvez até você. E esta foi a nossa história de hoje. Severino faz chover. E aí, gostou da história? Então vamos lá. Deixe um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram, Contando Histórias Ale. A todos um grande abraço e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!